Orando com Maria Uma feliz semana pra você meu irmão, uma feliz semana pra você minha irmã, um abençoado dia debaixo do manto de Nossa Senhora. E começando nossa semana, nosso dia, nós pedimos as bênçãos da mãe. E nessa semana, nós vamos rezar o Santo Terço. Cada dia da semana, nós vamos meditar um mistério. Meditaremos os mistérios gloriosos. E hoje eu convido você, aonde você estiver, colocar os seus pedidos à Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora disse em suas aparições e sempre nos dá sinais que é através do Terço que nós vamos alcançar a paz e a vitória. Por isso, fale com Nossa Senhora para nós meditarmos o primeiro mistério. Nesta segunda-feira, meditamos os mistérios gloriosos à ressurreição de Jesus no primeiro mistério. Senhor, vós que gloriosamente ressuscitaste, vencendo a morte, glorificado pelo Pai, e conseguiste com perfeição cumprir vossa santíssima missão na terra, dai-nos a graça de viver em santidade, segundo a vossa vontade, para que um dia possamos estar convosco na glória eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguer por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ao Maria concebida sem pecado, roguer por nós que recorremos a vós. E hoje nós rezamos o primeiro mistério do Santo Terço. Amanhã nós rezaremos o segundo mistério. Vamos levantar as mãos e pedir a bênção de Nossa Senhora para este dia, para a nossa semana? Ela sempre diz assim, rezem o Terço e terão paz. E nós queremos a paz que vem no Imaculado e Coração de Maria. Por isso nós pedimos, bênção, Mãe, abençoai a todos nós. Amém. 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 Obrigado.